Bom, primeiramente eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lote do meu mais amado Guru Deva, e também a todos os mestres do passado, presentes, e do futuro. Continuando com o capítulo 4, verso 32. Os vários tipos de sacrifício são explicados de maneira elaborada nos Vedas. Conhecendo-os todos como tendo origem nos deveres prescritos ou no karma, você alcançará a liberação. Ou seja, aquele que executa os deveres prescritos através dos Vedas, que a gente chama de karma, ele pode alcançar a liberação. Mas aqui é preciso fazer uma pequena, vamos dizer assim, esclarecimento, por quê? Porque não é que a prática do karma em si vai te dar liberação, mas ela vai te tornar elegível, capaz de progredir na sua vida espiritual, para que você alcance depois o processo de jnana e finalmente o processo de bhakti. É nesse ponto que muita gente não compreende e acha que só pela prática de karma você alcança a liberação. Não é verdade. Então é preciso entender a linguagem dos Vedas, a linguagem de Krishna, para que você possa não errar na hora de escolher um processo, um caminho para que você alcance essa liberação. O processo de karma nele mesmo não concede essa liberação, mas ele vai te tornar elegível para que você alcance jnana, depois para que você alcance bhakti. Verso 33 Oparantapa O sacrifício que resulta na realização do conhecimento transcendental, realização aqui no sentido de compreensão, jnana yagya, é superior à mera execução de rituais cerimoniosos e sacrifícios, chamados de dravyamaya yagya. Por quê? A execução de todas as ações prescritas culminam no conhecimento transcendental. Então aqui Krishna diz exatamente o que eu expliquei. Vou repetir a última frase. A execução de todas as ações prescritas, ou seja, do karma, culminam no conhecimento transcendental, ou seja, em jnana yoga. Então aqui no comentário, o Shlava Shana Chakravati Thakura, ele explica jnana yagya, que vai ser descrito a partir, que foi descrito, perdão, no verso 25, é superior à karma yagya, ok? E Bhakti é superior à jnana, correto? Verso 34. Compreender este conhecimento transcendental, através da oferenda das suas reverências prostradas ao mestre espiritual, que é capaz de conceder o conhecimento, perguntando a ele, fazendo-lhe perguntas relevantes e também prestando-lhe serviços, é que você pode obter, então, a realização deste conhecimento transcendental. Aqueles que têm uma percepção direta da suprema verdade absoluta e que são versados nos comentários das escrituras, podem iluminar, podem te iluminar, instruindo-lhe nesta ciência da devoção. Então, esse é um verso muito importante, eu vou ler para vocês em sânscrito. Um verso muito importante, porque aqui Krishna está estabelecendo o princípio do caminho espiritual. E como é esse princípio? Primeiro, aceitar o mestre espiritual. Esse mestre, ele deve ser capaz de iluminar os seus discípulos com esse conhecimento, só que os discípulos precisam, antes, tomar certas atitudes para que esse conhecimento possa, de fato, entrar no coração. E quais são essas três, três, vamos dizer, ações? Ou seja, oferecer as suas reverências ao mestre. Ou seja, colocar a sua cabeça ao chão, ser humilde, humildar-se diante do mestre. Saber que você é insignificante, que você é desprovido de qualquer boa qualidade e que você está ali rendido aos pés do mestre. Isso é muito importante. Depois, pari pra Shnina. Fazer perguntas relevantes, perguntas que tenham utilidade, perguntas que sejam direcionadas para o teu conhecimento transcendental, não qualquer pergunta. Perguntas que são direcionadas especificamente para o desenvolvimento espiritual. perguntas apropriadas. E também da maneira apropriada. Porque a pergunta ao mestre, ela também não pode ser uma pergunta que esteja num tom de desafio, ou numa tentativa de colocar o mestre, ou induzi-lo a dar uma resposta Y ou X. Correto? Deve ser uma pergunta submissa. E o terceiro, Sevaiá, ou seja, prestar serviço ao mestre espiritual para que através desse serviço ele fique satisfeito com você e ele possa dar a misericórdia através da forma do conhecimento. Muito importante. Então, este verso, mantenham em mente este verso, conheçam este verso, estudem este verso. é o verso 34 do capítulo 4. Verso 35. Ó Pandava, após compreender tal conhecimento, você jamais ficará iludido novamente. Através dele, você poderá perceber todas as entidades vivas como sendo almas espirituais. E você verá que todos estão dentro de mim. E eu também como estando dentro de todos eles, como Paramatma, super alma. Então, você tem que perceber que todos estamos dentro de Krishna. Ou seja, dentro dessa energia universal pertence a Krishna. O corpo gigantesco de Krishna contém uma série de inúmeros universos que, para nós, parecem gigantescos, mas cabem todos dentro da barriga de Krishna. Infinitos universos cabem na barriga de Krishna. Ainda assim, sobra um espaço infinito. mas, por outro lado, Krishna, ele é o menor dos menores e ele entra dentro de cada átomo que é a menor partícula constituinte deste universo e assim ele se torna onipresente. Krishna é capaz dessas proezas. Krishna é capaz de ser o maior dos maiores e o menor dos menores. Verso 36, um verso também importante. Até mesmo aquele que é o maior dos pecadores será capaz de cruzar este oceano material de pecados quando ele se abriga no barco do conhecimento transcendental. Ou seja, existe solução para tudo. Vamos colocar aqui em palavras bem simples. Existe solução para tudo. Até o pior dos pecadores pode ser purificado, pode ser retificado e pode alcançar a liberação, pode alcançar o conhecimento espiritual, o conhecimento se ele se abriga nesse barco do conhecimento transcendental, ou seja, dos próprios Vedas. Então, se você se abriga e segue as instruções dos Vedas, você pode se iluminar, você pode alcançar a perfeição independente do seu passado. É muito importante compreender que Deus é misericordioso, Deus não é um carrasco e Deus nem mesmo quer o nosso sofrimento, ao contrário, Deus sofre conosco, Deus sofre por ver que nós estamos sofrendo e não conseguimos encontrar solução para isso e ele quer na verdade nos livrar desse sofrimento e ele então manifesta os Vedas, manifesta a sua própria forma transcendental, ele manifesta as cidades sagradas, manifesta os rios sagrados, enfim, ele envia para este mundo os mestres para nos ajudar, tudo isso porque ele está sofrendo com o nosso sofrimento, mas as regras do jogo foram feitas por ele, então é assim que ele fez, nós não podemos criticar nem reclamar, temos apenas que compreender e procurar seguir de acordo com as regras do jogo, nós somos acima de tudo servos de Deus, nós não estamos aqui para desafiar Deus, nem para reclamar com Deus, se Deus é inconcebível para nós e nós não entendemos o que está acontecendo, a culpa é nossa, não dele, então aquele devoto que alcança a consciência de Cristo no seu patamar mais elevado, ele entende que na verdade não há nada de errado na criação, na forma como Cristo fez as coisas, tudo é perfeito, tudo é da forma como deveria ser, não poderia ser de outra forma, não é? então, na verdade, nós temos que estar sempre satisfeitos, esse é o sintoma de um devoto bastante elevado, ele não critica Deus, ele não reclama com Deus, ele não acha que Deus fez algo de errado por criar um mundo tal qual é, ele simplesmente contempla tudo isso com maravilhamento, ele fica encantado, maravilhado, ele desfruta do milagre da existência e ele percebe que na verdade tudo está se movendo de acordo com o desejo de Deus, de acordo com a perfeição de Deus, verso 37, Orjuna, assim como o fogo pode queimar uma madeira até as cinzas, da mesma forma, o fogo do conhecimento transcendental também queima até as cinzas as reações de todos os tipos de karma, então, não importa que tipo de karma você tenha cometido, ou atitudes que você tenha cometido, tudo isso pode ser purificado pelo conhecimento transcendental, e o que é conhecimento transcendental que a gente chama de Vigyana, Vigyana significa Bhakti, Vigyana significa o conhecimento sobre a suprema personalidade de Deus e sobre as suas qualidades transcendentais, verso 38, Neste mundo não há nada mais purificador do que o conhecimento transcendental, a pessoa que alcança a perfeição completa através da adoração do Senhor Supremo, trabalhando sem nenhum tipo de apego aos frutos do seu trabalho, seguindo os seus deveres prescritos de maneira espontânea, ele recebe então este conhecimento no seu coração no devido tempo ou na hora certa. Aqui mais uma vez Krishna confirma dizendo que nada purifica mais desse mundo do que o conhecimento transcendental que a pessoa que alcança essa perfeição completa através da adoração através do serviço devocional o Krishna ele especifica através do serviço devocional através de Bhakti então essa pessoa recebe tudo no coração dela no tempo devido em verso 39 uma pessoa que tem fé que conseguiu conquistar os seus sentidos e que está devotada à prática da adoração do Senhor Supremo e ela trabalha sem apego aos frutos do seu trabalho ou seja niskama karma yoga ela então alcança o conhecimento transcendental e ela rapidamente alcançará a paz suprema na forma da destruição das suas amarras com o mundo material é um verso parecido com o anterior mas tem alguns detalhes que são adicionados como o fato de você alcançar a paz suprema e você conseguir romper com as amarras do mundo material ou seja você alcança a liberação então mais uma vez esse verso também está fazendo uma associação de só através do serviço devocional é que se alcança a verdadeira liberação do contrário não lembra que eu expliquei algumas aulas anteriores liberação final só existe quando você estiver situado na alma e essa alma exercendo a sua relação específica com Krishna ou seja quando a alma entra na morada suprema do Senhor e ela consegue expressar e viver a sua natureza intrínseca numa relação específica com Krishna dentro de amizade paternidade ou amor conjugal é que ela então pode se considerar liberada uma vez que ele entra que ela entra no mundo transcendental ela jamais retorna aí sim existe a liberação verso 40 porém aqueles que são ignorantes não tem fé e duvidam e tem uma natureza de sempre duvidar esses estão arruinados um cético não pode alcançar o bem estar neste mundo nem no próximo nem mesmo pode alcançar a felicidade o cético é aquele que sempre quer ver para crer mas como expliquei eu acho que uma aula anterior ou duas você não tem como visualizar o transcendental para que você escolha seguir esse caminho para que você tenha certeza de que é aquilo que você quer porque o transcendental está lendo seus sentidos materiais na verdade você precisa é ter fé e observar o resultado do sucesso de outros principalmente no comportamento dos mestres então através do exemplo deles é que você vai construir a sua fé você vai fundamentar a sua fé porque não tem como você perceber ou ver ou ter acesso a essa realidade transcendental sem antes passar pelo processo da purificação então um cético crista diz aqui claramente ele jamais alcança qualquer tipo de bem estar seja nessa vida ou na próxima ele jamais alcança a felicidade porque porque ele não tem a competência de tentar seguir um caminho experimentar uma prática sem antes poder visualizar o resultado dela só que nem tudo na vida você consegue visualizar antes de você fazer você não tem como por exemplo saber se uma se uma comida vai ficar boa ou não antes de você cozinhá-la você não tem como saber se uma se uma escultura vai ficar bonita sem antes de fazê-la né de esculpi-la então da mesma forma você precisa dar tempo né ao processo de da vida espiritual você precisa praticar por um certo tempo para que você de fato encontre aquele resultado né e comece a sentir gosto né por esse processo né e eu posso dizer pra vocês que o processo de Bhakti da relação com com o Senhor Supremo através do serviço amoroso é satisfatória desde o princípio você não precisa alcançar a perfeição final para entender que é o caminho correto não a cada passo você vai poder ter acesso a esse néctar a esse a essa bem-aventurança a esse bem-estar por quê? porque é em si uma prática já transcendental mesmo que você não esteja ainda situado na plataforma transcendental né na verdade você já pode começar a sentir um gostinho e é esse gostinho que na verdade vai permitir que você continue a sua prática do contrário ser impossível então sempre há uma remuneração né ou uma premiação a cada passo a cada momento ao longo desse processo verso 41 rodanandjaya a pessoa que enquanto pratica niskamakarma yoga e abandonou a sua tendência de executar ações frutivas através da renúncia que conseguiu dispersar todo tipo de dúvidas através do conhecimento transcendental e conseguiu realizar a verdadeira natureza né da alma ela não está mais dominada pelo karma ok então verso 42 portanto ó descendente de bharata com a espada do conhecimento dilacerando as dúvidas do seu coração que são nascidas da ignorância abrigue-se então em niskamakarma yoga e prepare-se para a batalha agora Krishna deu a sua sentença final para Arjuna pegue a sua espada do conhecimento porque eu já te dei esse conhecimento ou seja eu já te dei essa espada corte completamente essa dúvida que nasce da ignorância que está no seu coração se abrigue em niskamakarma yoga e prepare-se para a batalha então aqui termina o capítulo 4 vamos então entrar no capítulo 5 que chama-se karma sannyasa yoga o yoga através da renúncia da ação verso 1 Arjuna disse ó Krishna após primeiro você ter elogiado a renúncia da ação você está agora elogiando niskamakarma yoga ou seja a ação oferecida para Bhagavan para Krishna para Deus sem o apego dos seus frutos por favor me diga em definitivo qual dos dois é mais auspicioso para mim então Arjuna agora vai recapitular no começo Krishna diz para ele simplesmente renuncie a ação depois Krishna diz para ele não faça a ação mas ofereça os frutos a mim no caso Krishna Deus então agora Arjuna pergunta qual é melhor para mim afinal de contas verso 2 Krishna diz ambos renunciando aos deveres prescritos karma senhasa e adorando o senhor supremo através das oferendas desapegadas do seu dever prescrito ao niskama karma yoga trazem auspiciosidade mas niskama karma yoga é certamente superior a karma senhasa karma senhasa significa renunciar aos seus deveres prescritos ou seja aquele que recebe o senhasa ele se torna um monge um retirante e ele renuncia aos deveres prescritos que ele cumpria antes então chama-se karma senhasa então agora Arjuna está em dúvida devo eu renunciar ao meu Dharma de Kshatri ou devo eu cumprir o meu Dharma mais desapegado aos resultados dessas ações vamos ver o que Krishna diz 3 ó poderoso Arjuna uma pessoa não deve nem mesmo odiar nem desejar qualquer coisa que que é conhecida como Sanyasi ou seja uma pessoa conhecida como Sanyasi porque essa pessoa está livre das dualidades da aversão e do apego e ela se torna livre facilmente das amarras do mundo material ou seja um Sanyasi uma pessoa que é renunciada ela deve ser respeitada porque ela alcançou a plataforma de equilíbrio interior ou seja ela já não vive mais na dualidade ela não tem nem apego nem aversão ao mundo ela entende que o mundo é simplesmente uma manifestação do desejo de Deus uma manifestação da intenção divina e ele simplesmente aceita aquilo que vem para ele tem um verso também do Gita que Krishna diz aquele que quando ouve qualquer tipo de blasfêmia de acusação contra si ou de ou difamação ele simplesmente não se abala ele permanece sempre satisfeito e Krishna diz este é o mais querido para mim então quando alguém te criticar quando alguém fala mal de você quando alguém quiser fazer alguma intriga simplesmente não reaja não reaja fique satisfeito no silêncio e saiba que Krishna tem você como muito querido para ele agora aqueles que reagem que combatem que agem da mesma forma eles não são queridos para Krishna principalmente aqueles que estão sempre fazendo a discussão brigas fofocas essas pessoas não são queridas para Krishna mesmo que estejam vestidas como devoto mesmo que estejam querendo ser devotos ainda assim não conseguiram conquistar a atenção e o coração de Krishna verso 5 o resultado alcançado pela renúncia ou pelo estudo analítico também podem ser alcançados pela oferenda dos frutos das ações ao Senhor Supremo aqueles que conhecem a verdade e sabem que aqueles que conhecem a verdade sabem que ambos processos também concedem o mesmo resultado ou seja o mesmo resultado da ação frutiva ou seja a renúncia o estudo ou a entrega dos frutos das suas ações levam ao mesmo resultado verso 6 ó poderoso guerreiro renunciando aos deveres prescritos sem oferecer os frutos das suas ações para o Senhor Supremo atrai o que a gente pode dizer de atrai má fortuna má sorte mas aquele que adora o Senhor Supremo através do Nisikama Karma Yoga oferecendo de maneira altruísta os frutos das suas ações ele se torna então um Gyanne ou uma pessoa conhecedora da verdade e rapidamente ele alcança o estado da transcendência verso 7 a pessoa que executa Nisikama Karma Yoga com uma mente purificada e com a sua inteligência controlada cujos sentidos né estão sobre a relação com os objetos desses sentidos né se tornam na verdade perdão e renunciam a relação dos objetos dos sentidos elas se tornam o objeto da adoração de todas as entidades vivas ele não se torna afetado pela ação mesmo que ainda esteja executando alguma ação então por que ele se torna adorado por todas as entidades vivas porque ele se torna um mestre uma pessoa que obtém a perfeição Nisikama Karma Yoga se torna um mestre ou seja ele tem a mente purificada a inteligência controlada e os seus sentidos estão sob controle dessa maneira ele se torna um mestre no Upadexambrita Rupa Goswami ele explica os primeiros passos para você alcançar essa perfeição ou seja apenas aquela pessoa que conseguiu controlar as urgências os impulsos da fala da língua da mente da ira do estômago e dos genitais é capaz de instruir o mundo inteiro ou seja aquela pessoa que controla todas essas esses ímpetos físicos mentais e sensoriais ela sim pode se tornar uma a instrutora do mundo inteiro ela se torna um mestre para o mundo inteiro e ela pode viajar né e pregar e iluminar pessoas do mundo inteiro então esse deve ser a nossa o nosso caminho nossa tentativa controlar a nossa fala controlar a língua controlar os nossos genitais a nossa mente a nossa ira nosso estômago tudo isso está interligado e começa com a fala se você controla aquilo que você fala se você não critica se você não discute se você não ofende aí você consegue controlar a sua mente depois você consegue controlar a sua ira depois a sua língua depois o seu estômago depois finalmente os seus genitais e aí você se torna uma pessoa autocontrolada nesta sequência tem uma sequência lógica tá e tudo começa na fala aquela pessoa que não controla a fala não consegue controlar nenhum outro sentido ok então fica hoje essa mensagem tentemos controlar a nossa fala que 2019 seja um ano em que nós vamos nos policiar quanto ao que falar procurem sempre falar palavras positivas procurem sempre elogiar ver o lado bom enaltecer as boas qualidades de alguém ver sempre o lado bom das situações fazer comentários positivos nós vemos que a grande maioria das pessoas se reúne para falar mal de alguma coisa mal de alguém de uma situação parece que é um prazer nato de falar mal de estar sempre vivendo naquele lado obscuro no lado negativo da realidade não a realidade ela tem o outro lado e quanto mais você se volta para o lado positivo mais a sua vida se torna também positiva quanto mais você fala da luz mais a sua vida se ilumina ok a gente encerra por aqui ofereço as minhas os meus desejos de um excelente dia para vocês que fiquem todos em paz Hare Krishna e aí e aí Obrigado.